Quero partilhar convosco uma oferta que recebi este fim de semana do Pinho Doce, portanto vem a cabaz, um chauvinho branco, verdelho, um vinho regional do Tejo de 2020, que diz que é de maturação ótima, duas castas exuberantes, portanto selecionado Pinho Doce, enólogos Diogo Campilho e Pedro Pinhão, pronto, e depois vamos virar, eu ia beber um copinho, não cheguei a beber, houve alguém que bebeu, não é? E o que é que eu vejo? Chauvinho branco, verdelho, vinho regional do Tejo, não é? E agora, quer dizer, fui ler quais eram as características do vinho e o que é que eu vejo? Combina bem com sushi, espargos e saladas, pronto. E então, como sou uma pessoa curiosa, tive a ler isto tudo muito bem, e tal é o meu expande quando eu vejo. Cor verde, como podem ler aqui, cor verde, limão, aroma jovem e intenso, a chauvinho branco, com notas de maracujá, espargos, relva. Quando eu vejo a palavra relva, relva, portanto, no vinho português, no vinho português, supostamente feito em Portugal, mete relva, relva. Portanto, estão a ler bem como eu, não é? Portanto, não sei se isto é uma má tradução, isto diz que é o do TES, Comissão Vitivinícola Regional, e tem até um selo de garantia, e diz vinhos de Portugal, não é? Aqui com vinhos de Portugal, certo? Mas é assim, eu, desde que me lembro, nos vinhos portugueses, nunca me lembro de ler das características do vinho relva. Espargos, também, penso que não. Espargos, como, pronto, mas até aí espargos, pode ser que seja uma novidade. Agora, a relva, nem os animais consomem relva, senão ficam inchados. Portanto, deduz-se que um vinho destes, que tem rolha também, como podem ver, tem aqui uma rolha, que diz, tem um A, um A, uma rolha, portanto, e não sei o que é que diz aqui em baixo, não sei, diz 66 milímetros, não sei o que mais, tem um E, supostamente da União Europeia, e tem, portanto, 75 centilitros, 75 centilitros, o E, acho que está ao contrário, porque o E significa, não sei, ou é um 3, não sei, portanto, é um vinho português, que foi oferecido pelo Pingo Doce, que eu agradeço, mas, de facto, não me apetece beber um vinho, que, não é, um vinho feito na União Europeia, com relva, pronto, não vou beber, dizer, alguém já bebeu? Eu deduzo que isto seja, eu deduzo, de facto, que isto seja um erro de tradução, mas erros de tradução deste género já havia aí, em certos sítios que eu não vou dizer o nome, que é para não ofender-se, certos habilidades, mas é assim, se este vinho, se isto foi um erro na tradução, quer dizer que algo vai mal e pode significar que este vinho, se calhar, não é, que diz vinho, wine de Portugal, se calhar até não foi feita em Portugal, não é? E quando uma coisa diz que é feita num sítio e depois não é, afinal, pode significar contrapassão, e contrapassão, acho que é ilegal, digo eu, pronto, é só para dizer isso, portanto, de facto, nem vou provar, porque só de ver relva, uma das coisas que contém o vinho é relva, e diz que é um vinho fresco, intenso e suave, imagino que sim, e que é distribuído pelo Pinho Doce Alimentar, portanto, engarrafado por quinta, isto é engarrafado por quinta da Lago Alva Vinhos Sociedade Anónima ao Piarça, portanto, não sei se a oferta é porque eles se enganaram e escreveram relva, ou se aqui estamos a falar de contrapassão, mas como eu, até nem me pagam, mas achei engraçado, pronto, os vinhos realmente contém sulfites, não é? Nós até sabemos que se calhar uma água ardente medronhe, bebida de vez em quando, não faz tanto mal como uma coisa que tem sulfites, mas não foi os sulfites que me chamou a atenção, os sulfites servem para conservar, para conservar o vinho, mas pronto, é assim, aqui está, o vinho, chauvinho, blanco, vermelho, verdelho, agora sou eu que tenho até aqui, diz verdelho, pronto, então divirtam-se e realmente, até dizem aqui que quando se conduzir na beba, se estiver grávida na beba, se meter isto no ecoponto verde e diz aqui mais qualquer coisa, que as letras são tão pequeninas que eu de facto não consigo ler, não consigo ler estas letras aqui pequeninas, não consigo, pronto, então é assim, é tudo.